Alguém que quer ouvir, sabes bem O tempo passou, já lá vai Não digas nada, está tudo bem Eu estou aqui contigo No caso de que precisas de um amigo Eu sei o que é, estás a sofrer Eu sei o que é, estás a sofrer O tempo passou, já lá vai Alguém chorou, deixa passar Eu sei bem o que é Eu sei bem o que estás a viver Alguém que tu queres partir Alguém que te faz falta por ti Alguém que te faz falta por ti Alguém que te faz falta por ti Tens vontade de voltar atrás Eu sei, tens vontade de partir também Alguém que te faz falta por ti Alguém que te faz falta por ti Não passa nada Faz parte da vida Se precisares de um amigo Estou aqui contigo Alguém que te faz falta por ti Alguém que te faz falta por ti